Salve, salve, vale, concurseiro! Tudo bem com você, professor Highlander? Mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, com mais uma dica de química para a galera que vai prestar o corpo de bombeiro militar do Amapá. Pessoal, eu sempre falo com vocês o seguinte, eu falo que sempre que as dicas que eu trago aqui, principalmente para quem vai prestar corpo de bombeiros, ela ajuda todos os estados, né? Porque são assuntos referentes à química básica, principalmente química geral, e assuntos muito irrelevantes, muito cobrados em praticamente todas as bancas. Então, assim, você que está estudando para outro CBM e quer aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje, que é o número de oxidação, é importante que você siga e acompanhe aqui as nossas aulas. Hoje nós estamos aí com esse foco para a galera do Amapá, que tem prova próxima aí pelos próximos dias, próximos meses, beleza? Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre o número de oxidação. Highlander, o que é isso? Para você saber disso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comenta, depois eu vou entrar nesse vídeo com certeza e responder seu comentário com muito carinho, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, olha só, nós já sabemos que a química estuda matéria, todas as suas relações e todas as suas transformações. E uma das coisas que muito nós batemos na tecla no estudo da química geral é na transformação que a matéria pode sofrer. Reação química é a relação existente de dois ou mais elementos químicos na formação de uma outra substância diferente. Isso é uma transformação química. Nós já sabemos que existe a reação de adição, de análise, de simples troca, dupla troca, fotólise, pirolase, combustão, neutralização e muitas outras. E entre esses grandes grupos, essas grandes espécies de reação, está a reação oxirredução. A reação de oxirredução é uma reação que acontece de forma muito específica, porque é uma reação onde ocorre a troca e o ganho, a perda e o ganho de elétrons pelos elementos químicos ao mesmo tempo. Então, assim, que existem reações, muitas reações de oxirredução no cotidiano, o que é isso? Reação de oxirredução. São reações onde? Eu tenho uma espécie química, eu tenho um elemento químico que está oxidando porque está perdendo elétrons. Quem oxida perde elétrons. E outra espécie química que está reduzindo, ou seja, que está ganhando elétrons. Chamo a atenção de vocês. Esta troca, ganho e perda acontece de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês de uma reação de oxirredução muito importante que acontece, assim, em nosso dia a dia, que é a reação da fotossíntese. Fotossíntese, que é realizado pelas plantas, ocorre quando as moléculas de clorofila absorvem a energia solar. E essa energia solar, ela é usada para transformar o gás carbônico e a água em glicose e gás oxigênio. Então, observa. Eu peguei gás carbônico e água e transformei em moléculas de glicose, C6, H12, O6 e oxigênio. Mas por que que isso acontece? Por que que os elementos químicos ganham ou perdem elétrons? Porque eles sofrem uma modificação nesta característica importante, que é o número de oxidação. Ou como nós podemos chamar, pura e simplesmente, de NOX. O número de oxidação, ou NOX, ele é a carga elétrica que um átomo ou um elemento químico vai possuir quando participa de uma ligação química. Se a ligação química for do tipo iônica, metal ligado com a metal, será pura e simplesmente a sua carga verdadeira, a sua carga real. Mas, se a ligação for do tipo covalente, ligação entre moléculas, ametal com ametal, corresponderá, ou seja, o NOX vai ser a carga parcial que aquele elemento químico poderia adquirir na ligação, se a ligação fosse rompida e o par de elétrons ficasse no elemento químico mais eletronegativo, ok? Então, é importante a gente entender isso aí, ok? Beleza? Tranquilo? Então, este é o conceito básico sobre número de oxidação. Para a gente falar de um número de oxidação, nós temos que, primeiro, conhecer as regras de NOX fixos, pois algumas substâncias, alguns elementos químicos vão possuir o NOX invaniáveis, ou seja, não vai mudar de forma alguma, ok? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro NOX fixo é o NOX das substâncias simples. O que é uma substância simples? Substância onde há a ligação de um átomo, ou melhor, de dois átomos iguais, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio. Toda vez que isso acontecer, o NOX será igual a zero. Sem medo de errar. Substância simples, NOX igual a zero, ok? NOX fixo. Substância simples. Vou até colocar aqui, ó. H2, O2, N3. Todas essas substâncias são simples, ok? Depois da substância simples, nós temos também os metais alcalinos. que os elementos químicos são da família 1A. Primeira família da tabela periódica. Todos os elementos químicos da família 1A sempre vão possuir NOX fixo igual a 1. NOX fixo igual a 1. Sempre. Só que aqui tem uma condição. Quando que esse NOX vai ser 1? na formação de substância composta. Na formação de substância composta. Ok? Então, ó. Se eu tenho, por exemplo, K2. K2 é uma substância simples. Então, não tem NOX igual a 1. Tá? Agora, se eu tenho KCl, né? Cloreto de potássio. Então, nós temos aí o K tendo o potássio tendo o NOX igual a 1. Beleza? Depois dos metais alcalinos, nós temos metais alcalinos terrosos. Família 2A. Segunda família da tabela periódica. Família 2A. Qual é o NOX da família 2A? Família 2A, né? Família do berílio, do magnésio, do cálcio, do estroncio e do bário. Ela sempre, sempre terá NOX igual a mais 2. Deixa eu até colocar um mais aqui também, porque é importante eu mostrar isso. Mais 1, mais 2. Só que a mesma condição ocorre aqui. sempre que for na formação de substância composta. Ou seja, na ligação do cálcio com o cálcio, é substância simples. Então, o NOX não é mais 2. O NOX é zero. Agora, quando eu tenho cálcio ligado a outro elemento químico, o cálcio tem NOX fixo. Ok? Beleza? Depois dos metais alcalinos, eu quero falar sobre os halogênios. Halogênios, família do flúor. Ok? Família do flúor. Os halogênios, família 7A, possuem NOX fixo igual a menos 1. Ok? Família do flúor possui NOX negativo e sempre vai ter o NOX igual a menos 1. Ok? Além disso, nós temos também os calcogênios. Família do oxigênio. Família do oxigênio tem NOX igual a menos 2. NOX fixo igual a menos 2 na formação de substância composta. Vou até escrever isso aqui. Os dois. Na formação de substância composta. Beleza? Na formação de substância composta. Show? Ok? Tranquilo? Vamos lá. Além dos metais alcalinos, terrosos, dos calcogênios, dos halogênios, não posso esquecer. Hidrogênio e oxigênio na formação de substância composta tem NOX fixo. Hidrogênio, NOX igual a 1, mais 1. Oxigênio, NOX igual a menos 2. Ok? Beleza? Então, aqui nós temos essa condição. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Como determinar, depois que a gente conheceu todas essas regrinhas, né? Depois que a gente viu todas essas regrinhas, como determinar o número de oxidação de uma substância? A primeira coisa, nós temos que lembrar o seguinte. Determinação do NOX. Vou colocar aqui. Determinação do NOX. Pronto. Vamos lá. São várias regrinhas para determinar o NOX, desconsiderando o NOX fixo. Ok? Vamos lá. Primeira coisa. Íon monoatômico. Íon monoatômico. O que é o íon monoatômico? Íon monoatômico é aquele formado apenas por um único átomo. Exemplo. Na mais 2. Deixa eu mudar aqui. Mais 1. Cl menos 2. N menos 3. Está vendo ali? Em todos estes elementos químicos, eu tenho íons monoatômicos. E estes íons monoatômicos, eles sempre terão o NOX igual à carga que ele já possui. Qual que é a carga que eu já tenho aqui? Olha. A carga que eu tenho aqui é mais 1. Então, ó. NOX igual a mais 1. CL menos 2. NOX igual a menos 2. CL menos 3. NOX igual a menos 3. Note que ali eu não tenho substância simples. Eu tenho elemento químico. Por quê? Ele não está ligando com ninguém. Para ser substância, tem que estar ligado com alguém. Beleza? Ok? Vamos lá. Além de nós termos... Além de nós termos... O íon monoatômico... Eu tenho o íon composto. Íon composto. Vou pegar aqui um exemplo de íon composto para vocês verem. Olha só. C, A... C, A, H, mais 2. Mais 2. C, A, H... Não. Deixa eu mudar. NH3... Mais 7. NH3 mais 7. Eu tenho um íon aqui. Este íon tem carga mais 7. Ou seja, a soma da carga do nitrogênio, o NOX do nitrogênio, mais 3 vezes o NOX do hidrogênio tem que dar mais 7. Eu sei que o NOX do nitrogênio tem NOX fixo mais 1. Então, nesse caso aqui, o NOX do nitrogênio, mais 3 vezes 1, tem que dar 7. Então, o NOX do nitrogênio vai ser mais 4. Então, nesta substância, neste íon, o nitrogênio tem o seu número de oxidação igual a 4. Ok? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Agora, caso superimportante, que é o que mais aparece em prova. É o, como diz o Denner, é o supercaidor. Vamos lá. Supercaidor, que é a determinação do íon de uma substância composta. Você já sabe que, se a substância é simples, ó, se a substância é simples, o que acontece? O NOX dela é zero. Mas, se a substância é composta, vários elementos químicos, nós vamos saber que, hein? Então, olha só, CH4. CH4. Beleza? Ok? Eu já sei, fazendo a separação aqui, olha, eu gosto de falar o seguinte, faz uma tabelinha. Ó, faz uma tabelinha. Aqui, você tem um átomo de carbono. Então, você tem uma vez o NOX, uma vez o NOX do carbono. Aqui, você tem quatro vezes o NOX do hidrogênio, que é um. Em uma substância composta, vou escrever aqui para você anotar, a soma dos NOX de cada elemento químico deve ser igual a zero. Ou seja, 4X, opa, 4X não, né? X mais 4 tem que ser igual a zero. Então, aqui é carbono, aqui é hidrogênio. Então, o NOX tem que ser igual a menos 4. Então, o NOX do carbono é menos 4. O NOX do hidrogênio é mais 4. Olha só, que legal. Beleza? Deu para entender? Quer mais um exemplo? Passo, claro. Ó, para ficar mais fácil agora, ó. Pegar um mais difícil. CACO3. CACO3. Estou só usando as regrinhas, hein, ó. Tabelinha. CACO3. O CA, na formação de substância composta, ele é um metal alcalino terroso, está na família 2A, então, ele é um elemento que possui o NOX mais 2. Então, como eu tenho um átomo de cálcio, então, vai ser 1 vezes mais 2. O carbono não tem NOX fixo, não tem NOX fixo. Já o oxigênio tem NOX fixo, menos 2. E eu tenho 3 oxigênios, então, eu tenho 3 vezes menos 2. Como que eu vou descobrir qual é o NOX de cada substância dessa? A soma dos NOX de cada elemento químico deve ser igual a 0. 1 vezes mais 2, 2, mais x, mais 3 vezes menos 2, menos 6, é igual a 0. Então, 2, mais x, menos 6, por que menos? Mais vezes menos, menos, é igual a 0. 2 menos 6, x, menos 4, é igual a 0. Então, x é igual a mais 4. Então, ó, NOX do cálcio, mais 2, NOX do carbono, mais 4, NOX do oxigênio, menos 6. Então, assim, nós determinamos o número de oxidação de uma substância composta. Beleza? Tranquilo? Sim? Então, assim, nós calculamos o número de oxidação. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada com vocês. Não? Acho que eu não esqueci, não. Então, essas são as regras básicas para falarmos sobre o número de oxidação. Vamos fazer mais exemplos? Deixa eu pegar aqui, para a gente fazer aqui mais substâncias. Olha, principalmente substância composta. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer mais uns 2 ou 3 exemplos aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui. E... H2, S, O, 3. H2, S, O, 3. H2, 2 vezes 1. H2, mais enxofre S, não sei, mais oxigênio, menos 2, 3 vezes menos 2, tem que ser igual a 0. H2, substância composta, formada por mais de um elemento químico, então a soma das cargas dos elementos químicos, a soma dos nox, deve ser igual a 0. 2 vezes 1, 2, mais x, menos 6, é igual a 0. 2 menos 6, x menos 4, é igual a 0. Então, x é igual a 4. Então, o nox do enxofre é igual a 4. Ok? Beleza? Ó. C, L, O, 4, menos. Olha lá. C, L, O, 4, menos. A soma dos nox tem que ser igual a carga do íon. Menos 1. Então, ó. C, L, não sei, x vezes, ó, mais 4 vezes o oxigênio, que é menos 2. Então, vai ficar igual a menos 1. X mais x, 4 vezes menos 2, menos 8, é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 mais 8. Então, x é igual a mais 7. O nox do cloro nessa formação é igual a mais 7. Ok? Vou fazer mais uma com o enxofre para vocês entenderem, ó. SO4, deixa eu ver aqui. SO4, 2 menos. Olha lá. SO4, 2 menos. É um íon porque tem uma carga negativa ali, certo? Então, a soma tem que ser igual à carga do íon. Então, nós vamos ter x do enxofre mais 4 vezes menos 2 do oxigênio tem que ser igual a menos 2. Então, nós vamos ter x menos 8 é igual a menos 2. x é igual a menos 2 mais 8. x é igual a mais 6. Observa aqui, olha só. O enxofre nessa formação tem nox 4. O mesmo enxofre nesta formação tem nox 6. Então, nox pode ser variável de acordo com a substância formada, de acordo com a molécula que foi formada. Beleza? Tranquilo? Então, olha. Temos aí mais uma super dica para vocês. Não deixem de acertar essas questões porque elas valem muito. Combinado? Ó, vou me despedindo aqui de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Estudem. E qualquer coisa, é só nos procurar que nós estaremos aqui sempre e sempre à disposição de vocês. Se inscrevam no canal. Acompanhem as redes sociais do Vale Concursos. Se quiser, me manda um direct. Arroba prof. Underline Highlander. Tchau! 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 Tchau!